Olá amigos, hoje o canal Pitaeiros em Foco apresenta a plantação urbana do pitaeiro José Elias, lá de Minas Gerais. Fala aí amigo. Bom pessoal, sou José Elias, moro aqui na cidade de Dois do Tuvo, na zona da Mata Mineira, e cultivo pitae aí já há mais de três anos, e como você pode observar, onde eu planto minhas pitaes é em cima da laje. O espaço é pequeno, mas dá para observar que mesmo em espaço pequeno é possível ter uma boa produção, até mesmo em pequenos vasos é possível você conseguir produzir. Bom pessoal, amantes da pitaeia, vou fazer umas pequenas imagens aqui da minha plantação na laje, né? Depois de dias bastante chuvosos aqui em Minas, o sol realmente resolveu aparecer, aparecer com força, e infelizmente algumas cidades aí de Minas sofreram bastante, mas é isso, a pitaeia é uma planta forte, ela consegue resistir aos intempéries da natureza, né? Aqui são apenas algumas imagens do meu plantio aqui na laje, né? Muitos já conhecem, mas cada dia são imagens novas, né? Que é um prazer poder compartilhar aí com os amigos, com os pitaeiros em foco. Aqui são as Zamorano, lá no fundo da Delight, essa daqui é a Cebra da Califórnia, mas aqui nós temos a Vietnamesse White, vamos virar a câmera aqui, temos Delight também novamente, e aqui nós temos a Paloura, a famosa Paloura aí, dando o ar da graça, olha só, estamos apostando nessa variedade aí, né? Bom, aqui nós, até mesmo em vasos, a gente pode observar aqui, que ela consegue produzir, né? Essa aqui é a Zamorano, mais Zamorano, e é isso, um abraço a todos aí, amantes da pitaeia, e terminar essas imagens aqui, com o barulhinho das abelhas aqui, e o pôr do sol no fundo. Obrigado, José Elias, por compartilhar seu espaço. Esse vídeo merece seu like. Não merece? Manda lá! Tchau! 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 Tchau!